As atividades esportivas têm sido muito presentes na administração do prefeito Zé Zildo Almeida. Vários torneios, vários campeonatos estão acontecendo através da Secretaria de Esporte. Também a Secretaria de Juventude realizando algumas atividades esportivas. Aqui como futebol de rua, né Camilo? Morada Nova e a galera está presente. É, com certeza. O pessoal de Morada Nova aqui está de parabéns. Temos muitos times daqui e nós estamos organizando com a Secretaria de Juventude o primeiro torneio de futebol de rua, que é uma coisa nova, né? Nunca teve aqui um torneio de futebol de rua, que é o tradicional travinho, futebol raiz, aquele que todo menino de bairro, de qualquer localidade joga. E foi correspondido. Foi feita inscrição, o pessoal apareceram, leram o regulamento, tudo certinho. E estamos aí para prestigiar e fazer mais eventos nesse estilo aí para a nossa juventude. Esse aqui é o primeiro que está acontecendo. É, esse é o primeiro. A nossa ideia é fazer já o segundo agora na Semana Estadual da Juventude, que é em agosto. A gente fez um evento teste, primeiramente, para ver se como é que ia ser, porque é novidade, né? A gente nunca correu. E se a comunidade, os jovens, os atletas iam corresponder. E foi correspondido de imediato. Muito bem. Vale ressaltar que aqui não está só o pessoal de Morada Nova, né? Tem pessoal lá do centro também, está todo mundo. Isso é muito importante para os nossos jovens, um incentivo a mais. Quem sabe daqui não vai sair para uma seleção ou também para a nossa seleção de Santa Helena, ou até para outros lugares, né? E também a gente vê essa unificação. Tem esse ditado que o esporte, ele une, né? As comunidades, une as pessoas. Está aqui o resultado, que aqui tem pessoas de todos os bairros aqui presentes. Sim, tem daqui de Morada Nova, a gente tem de Pandareia, tem de Sombras, a gente tem também do interior, do Bacuri também, está para chegar ainda, que é também a questão da distância, né? Se inscreveram do Quilombo Bacuri também. E é fazer a santificação de bairros, para poder ter essa interação entre os bairros. Aqui agora na Praça da Família, que foi inaugurada recentemente, a gente está fazendo aqui também para dar destaque também, é uma praça bonita, como todo mundo sabe, e fazer esse movimento dentro do bairro. Muito bem, Welton, nós estamos aqui agora com o Rubens, o Rubens que está na organização e está vindo também de árbitro, né, Rubens? Vamos ver se está participando aí. O pessoal do interior chegou aqui, né, Rubens? Também agora cá chegou, o pessoal do interior para participar desse torneio, muito importante, legal. É isso aí, Nelson. A Secretaria da Juventude, ela tem o papel e a incumbência de buscar políticas públicas, né, para envolver a juventude. E o que nós estamos fazendo nesse torneio de rua é algo que a gente idealizou juntamente com o Camilo. E aí sonhamos em fazer esse evento e, graças a Deus, deu tudo certo, estamos realizando e levando para um bairro da Morada Nova, onde às vezes é discriminado, às vezes nós não nos interessamos tanto por fazer algo para a juventude e trouxemos para a Morada Nova o primeiro, de muitos que esperamos fazer mais outros torneios. E é isso aí, queremos agradecer ao prefeito Zézio Dalmeida que nos dá todo o apoio para fazer esse tipo de evento, os nossos secretários que estão aqui conosco, o Renato, e aí todo mundo envolvido, isso aí é muito bom para a população, para os jovens em especial. E tudo isso graças à nossa administração, à administração do prefeito Zézio Dalmeida, que tem levado políticas públicas para envolver a juventude, tirar das drogas, que um evento desse é muito importante para que os jovens possam se interessar, se envolver, porque é o futuro do nosso país, os jovens, então nós precisamos envolvê-los em políticas públicas para que a gente possa tirá-los das drogas, da evasão escolar, tudo isso, unir as comunidades, tem gente do interior que veio, que fez a inscrição, e esse é só o primeiro, é um evento teste, e nós esperamos que façamos outros, e vamos fazer, e é isso aí, tudo de bom. Muito bem, por aqui também o nosso grande amigo Renato, já nas primeiras horas da manhã, né Renato, participando aqui, prestigiando aqui de perto, a pedido do prefeito Zézio Dalmeida, então está aqui, o esporte tem tido incentivo e o prefeito tem dado apoio, o Camilo na Secretaria de Juventude, já o Joãozinho lá na Secretaria de Esporte, as atividades esportivas estão acontecendo a todo vapor aqui no município, e aqui uma inovação, como você falou, né, que eu não gosto aí de uma brincadeira de rua, né? É, Nelson, a gente fica feliz porque é um resgate, na verdade, a gente comentando logo antes da entrevista, sobre essa questão de brincar, que a gente, quando mais jovem, a gente gostava do final de tarde, o Hélito até felizou bem com aquela chuva no final da tarde, e a gente parabeniza o secretário Camilo, que está à frente da Secretaria da Juventude, o Rubens, né, que também faz parte, toda a sua equipe, não só por esse evento, mas por vários eventos que eles vêm desempenhando, e esse aqui, a gente fica feliz, como eu falei agora há pouco, porque trata não só de um evento esportivo, mas também de um resgate às brincadeiras de rua, que tem ficado aí um pouco esquecidas em função do avanço da tecnologia. A gente parabeniza também o prefeito Zezinho, que nada disso seria possível se tornar realidade sem um apoio primordial, essencial e indispensável da sua gestão. Obrigado, Renato. Muito bem, então, está aqui, o Hélito, a bola está rolando aqui, né, e a turma aqui presente, como o Camilo já falou, né, muita gente aqui dos bairros, dos interiores também vai estar presente, e essa aqui é a primeira edição, né, o primeiro campeonato, a primeira partida que está tendo. Isso aqui vai para o bairro de Ponta da Areia, para o bairro de São Brás, para o centro da cidade também. Esporte é vida, é saúde, é união das pessoas. Com a imagem de Hélito, onde é o Nelson Costa, Sistema de Agricultura e Ação de Comunicação.